Olá pessoal, estamos começando a nossa live. Boa noite. Estamos ao vivo no Insta e no Facebook do Ateliê Gatos e Fuxicos. Boa noite pessoal, eu sou a Luciana Amaral, do Ateliê Gatos e Fuxicos. Hoje a gente vai fazer a finalização da coelisté. Nós vamos fazer o corpo dela, né? Vamos fazer a estruturação aqui do corpo, a montagem e a carinha dela e colocar as roupinhas que nós já fizemos nessa parte. A gente está na quarta aula da coelisté. Então nós fizemos a coelisté e a filhinha desde o processo de como, do início lá, de como costurar no tecido pele de boneca. Daí nós enchemos e fizemos as roupinhas. A nenenzinha, nós fizemos. E agora a gente vai fazer a montagem do corpo dela e a carinha. A finalização, tá bom? Ah, e esses vídeos estão salvos aqui para vocês. Mas está mais fácil de ver lá no YouTube, né mãe? Só procurar no YouTube. Tá certinho lá no YouTube. É só chegar lá, né? Gatos e Fuxicos Luciana Amaral. Digita assim no YouTube. Gatos e Fuxicos Luciana Amaral. Aproveita para seguir o canal do Ateliê lá. Tem vários vídeos. Deixa o like, deixa um comentário, né Camila, para dar um iguope, né? A Mônica Della Torre está aqui, a Ângela Albuquerque. Oi Mônica. Eu falei para a Camila, Mônica, que você veio aqui. Obrigada, Mônica, que eu já estou te conhecida. Não deu dessa vez. Da próxima, né Mônica? Daí a Camila vai estar aqui. Quem mais está aí? A Ângela Albuquerque, a Nancy Schielequim. Agradece o presentinho que a Mônica te deu. Sim, obrigada Mônica. A da Elô eu vou dar para ela no final de semana, tá Mônica? Ainda não vi a Elô ainda. Muito obrigada, amei, viu? Obrigada pelo carinho. E agora nós estamos com o ateliê aqui, pessoal, aqui em Dayatuba, né? O ateliê está aberto. Ateliê e a loja, né? Temos vários produtos aqui. Estamos aguardando vocês. Fica aqui na rua Paul Harris, ou Paul Harris, igual a pessoa fala aqui em Dayatuba. Ah, e o que sempre pergunta, Camila, onde é em Dayatuba? É. Em Dayatuba é do lado de Campinas, bem pertinho de Campinas. Tem um monte de cidades vizinhas aqui, em torno de Campinas. É, perto de Dayatuba é perto. Salto, Itupeva, Sumaré, Vinhedo, Valinhos. Tanto que várias pessoas vieram aqui, né? Da região também. Isso. Tudo bem pertinho aqui. Quando você estiver por aqui, chega aqui, gente. Até de São Paulo também é perto. Fica uma hora e meia, mais ou menos, de São Paulo. O áudio está baixo? Está baixo aí o áudio para vocês? Vanessa, deixa eu ligar o meu aqui. E da outra vez também falou que estava. Mais uma está baixo, outras falam que não, gente. Então, deve ser o aparelho também, né? Deixa eu achar lá ele aqui. Daqui, de onde que você é, Aline? De Campinas, gente. Depende muito do lugar de Campinas, né? Mas dá meia horinha. Meia horinha aí de Campinas. Então, gente, antes de iniciar, a gente vai falar da Coelha Esté. A gente ainda tem kits dela para vender, tá? Kits tanto costurado quanto do material e do casal de coelhos. Então, está aqui, ó. Deixa eu levantar aqui. O áudio está bom, gente? Dá uma olhadinha aí. O que vocês estão achando? Qualquer coisa, vão para o Face, que eu acho que no Facebook o áudio está bem. Melhor, tá? Engraçado, da outra vez, era o Face que estava bugando. Apesar que nós não conseguimos fazer. Ainda temos kit, então, da Coelhinha? Eu fiz mais, né? Tinha esgotado. Inclusive, tinha esgotado o material no site. E a gente repôs, né? Nós fizemos pedido dos tecidos de linho, né? Chegou os tecidos e a gente refez mais kits. Então, tem o costurado, que é R$149,90. Aí, quem está nos nossos grupos, até sábado, tem 10% de desconto, né? Porque ontem foi dia das mulheres, mas a inauguração, tudo. Então, a gente tem 10% de desconto. Está lá no site em seis vezes sem juros, até seis vezes sem juros. Daí, tem o desconto também no Pix, tá bom? E daí, esses descontos já batem bem no frete. E o nosso frete está bem em conta, que a gente está conseguindo fazer um preço melhor de frete aí para vocês. E daí, o de material está com preço ótimo, R$79,90, com o projeto. O costurado também é com o projeto, tá? E daí, tem o kit do casal de coelhos, aquele que fica em pé. Vai os dois projetos e todo o material, tá bom? Então, aí, daí tem as pelúcias, que chegaram também, né? E a gente está fazendo promoção das pelúcias. Todo esse monte de pelúcia. Daí, tem essa daqui, ó, que eu fiz o coelhinho. Tenho que mostrar para vocês o coelhinho que eu fiz com ela. Essa é uma pelúcia baixa. R$16,90, R$50,00 por R$80,00. Todas as peças. Quem quiser maior, a gente corta também, tá? Lá no site está assim. Uma peça, só você ir colocando a mais. Duas das 50 centímetros, né? Daí, tem essa daqui, que ela chama Micro Sherpa. Mini Sherpa, né? Ah, o Microsoft também, que chegou esse marronzinho, que estavam pedindo, também R$16,90. Esse aqui, que eu pensei em fazer elefante, fazer ratinhos com ele. A Elaine veio aqui, ela disse que vai fazer ovelha com ele, uma ovelha diferente. Esses daqui, que é o mini Sherpa também. E esse é o Sherpa. A diferença é que esse daqui, ele lembra uma carapinha, mas ele não é uma carapinha. Ele é uma malha. É uma malha, olha atrás. Ele é bem uma malha. Eu acho que é gostoso até para fazer roupa com ele. E esse daqui é o mini Sherpa, que é igual a esse, só que bem... Ele lembra o Microsoft. E o Unifloc aqui, o Melton, esse daqui ele lembra. Olha, pessoal, aqui no Facebook eu deixei o link da loja online fixado aqui nos comentários. E no Instagram a gente não consegue fazer isso, né? Mas eu vou... Depois também, quando sair, minha mãe vai deixar nos stories. E tem ali na bio, no perfil, tem o link lá também, tá? Eu procuro o WhatsApp aí também. E aí quem quiser chamar a gente no WhatsApp, a gente atende vocês no WhatsApp também, tá bom? Deixa eu ver pra Facebook. Tá, aproveita os descontos de quem tá nos grupos. Desconto ótimo. Quer comprar o Melton? Aproveite, tá com preço. Além do preço estar bom, tem os descontos. Então vamos iniciar a nossa live. Esperar a Camila colocar aqui. A nossa coelhinha tá sem cara, né? Nós vamos fazer a carinha dela. Deixei minha caixinha aqui. Ó, aqui no Instagram, deixei aqui fixado o WhatsApp, tá? Pode tirar isso aqui, pai? Eu acho que não consegui ouvir nada daqui, né? Esse daqui eu vou mostrar as cores que eu usei. Vocês falaram dos vídeos que estão atualizados no YouTube? A gente comentou os vídeos. É, a gente tá atualizando todos os nossos vídeos no YouTube. É porque, ó, a Cristiane, pô, tá falando que adora seus vídeos, que assiste, tá assistindo no YouTube e tá adorando seu trabalho. Damos parabéns. Obrigada, Cris, obrigada, viu? Agora a gente vai deixar atualizado, mais bonitinho, tudo certinho. Tem muitos vídeos pra colocar no YouTube pra gente acertar lá e a gente tá acertando. Então a da Coelho Ester já tem os três e esse também já vai também pro YouTube, que é mais fácil, né? Você quer determinada aula, vai lá e assiste. Então a orelhinha da Coelho Ester é assim, ó. Esse daqui é do kit costurado, eu só vou mostrar aqui. A gente coloca assim. Tem... Camila vai dar um... Vai sair, né, Cá? Eu vou. Tchau, pô. Tchau, gente. Agora meu pai vai assumir aqui. Vou ter meu expediente dela. Ó, gente, eu coloquei aqui na orelha uma vez manta. Essa manta aqui eu coloquei a R2 e duas vezes tecido pele. Costurei no risco, tá? Costurei no risco. A parte de baixo aberta, né? Tá lá no molde. A parte de baixo aberta. Eu desviro e eu pespontei já a minha, tá? Eu fiz um alinhavo aqui, um pesponto. E a patinha? A patinha... Eu já fiz uma, vamos fazer a outra. É... Vocês espelham ela, porque ela, ó, tá vendo? Coloca uma de frente pra outra. Daí eu começo aqui pro lado de trás. Deixa eu ver os comentários. Eu tô vendo os comentários aqui, tá? Ó, comecei. Eu venho lá. Saio no mesmo buraco que eu comecei. Daí, do outro lado eu saio um pouquinho na frente. Tá? Um pouquinho aqui na frente. Pra fazer o outro dedinho. Como se fosse um dedinho, né? Uma marcaçãozinha aí. Daí eu venho e laço. Saio no mesmo buraco. Vou voltar pra finalizar. Daí eu finalizo aqui na parte de baixo também. Isso aí. Que linha é, Lu? Essa é a linha de crochê. Tô usando a marrom, tá? Eu gosto mais assim, quando vai fazer essas marcações. Eu gosto da marrom. Porque ele é mais country, né? Ela... Acho que dá um toque legal. E... O pês-ponto. Alguém tem dúvida no pês-ponto? O pês-ponto é esse daqui, gente. Que é aquela uma que só vai pra frente. Tá? Não volta. A gente começa aqui na parte de trás. Daí eu venho. Faço um. Pulo. Faço outro. Pulo. E vou indo. Vou indo. Dou a volta toda da cabeça. E faço a outra orelha. Tá? A minha eu não fiz ainda. Mas não vou fazer também, não. Acho que isso daqui vocês sabem, né? Se tiver dúvida, vocês falam aí. Tá? Porque a minha orelha eu também pês-pontei já. Então, vamos colocar a agulha aqui. Pra eu não perder ela. E vamos deixar aqui a patinha. A perninha, eu fiz um... Eu pintei. Ah, é. Inclusive, eu deixei minhas tintas aqui pra vocês verem. Essas daqui todas são rosas antigos, gente. Olha aqui, ó. Tem três. Três rosas antigos. Daquela... A cor Elister. É um rosa antigo. Só que é a da Acrilex PVA. Ela é clarinha. Tá vendo? Daí hoje eu pintei com o rosa antigo da Acrilex tecido. Ela é escura. Então, é tudo rosa antigo. Daí vocês escolhem o que... Ou vê o que você tem na tua casa. É porque eu tenho três. Ah, essa daqui também é bonita, ó. Né? Então, daí vocês veem. Eu pintei com esse daqui. O que eu fiz? Eu faço uma marcaçãozinha pra ver onde é que eu vou pintar. Aqui. Depois eu venho, contorno aqui. E passo a tinta todinha no pezinho. Pode ser a de tecido, como eu usei. Ou na outra eu usei a PVA. Então, tanto faz aí. E essas cores aqui, só pra vocês verem que tem um monte de rosa antigo. Tem um monte de tom. É? Depende a marca, né? Então, o pezinho tá pronto. Agora, vamos fazer a carinha da bebê. Que é essa carinha aqui. Mostra mais pra cá. Não, agora não fez, saiu. Não, saiu? Tá bom, sim. Beleza. Então, vamos pegar a canetinha que apaga. Ah, é. E a golinha? A golinha nós fizemos na outra aula. Eu fiz um pês-ponto. Daí, aqui, se vocês quiserem colocar o botãozinho como eu coloquei aqui. E o rabicózinho, que o rabinho tá ensinando lá no molde, né? Que é pra gente enrolar, né? E depois amarra no meio e faz o pompãozinho. Que é aqui. Tá? E depois é só colar no bumbumzinho aqui. E a golinha, se vocês quiserem colocar florzinha. Vocês vão enfeitar como vocês quiserem. Aqui, eu fiz um bordadinho. Então, vamos lá fazer a carinha dela. Vamos ver. Vou esperar a câmera pegar aqui. Vamos ver se daqui dá pra ver bem. Dá. Dá pra ver. Então, a carinha, a gente separa o meio dela, tá? Ó, o meio. Se quiser usar régua... Eu tô indo no olhômetro, porque mais ou menos eu já sei, né? Eu tô acostumada. Isso mesmo. Tá certo. Isso não. Olha, tô boa nessa. Tá na metade certinha. Acho que a pessoa faz tanto que já fica até craque, né? Ó, daí aqui, ou vocês vêm aqui, escolhem o narizinho, né? Porque aqui tem vários desses gabaritos. Tem vários aqui. Então, você pode... Ou vem a carinha dela. É tão simplesinha que a gente vai fazer um triângulo aqui no meio. E vai puxar aqui, ó, uma meia lua pra cá. E uma meia lua pra lá. E dois pontinhos aqui, ó. Tá? Isso aqui. Ou então, aqui no gabaritinho tem bolinha pequenininha. Quer usar o gabarito? Tem. Tá? Ou então, faz menorzinho ainda. A carinha dela não... É mais facinho de fazer. Então, vamos lá. A gente vai pegar uma tinta rosa daí. Deixa eu pegar esse. Da PVA. O nariz é tão pequenininho que a gente vai com o bolhador. Essa canetinha que apaga, depois a gente vai apagar e não aparece. Agora, eu vou fazer os olhinhos dela. Bolinha também com o bolhador. Tá dando pra vocês verem. Tá todo mundo prestando atenção. É, tá tudo quietinho, né? Eu dormido, né? É, eu esqueci de pegar um paninho, Sérgio. Pega um papel pra mim. Pega um papel aqui no banheiro. Que daí eu consigo me virar. Então, agora, é só isso aqui a carinha dela. Depois nós vamos fazer com a canetinha micom. A gente espera secar. Enquanto isso, nós vamos já montando... Oi, Karina. A gente vai montando o Sony Wicked. Tá aqui. Mariane, Toneto, Jusília. E quem mais? Helena Cáceres de Souza. Obrigada. Então, aqui. A gente espera secar. Que é bem, bem... Facinho. Depois nós vamos riscar com a canetinha Micron. Então, nós vamos reservá-la aqui. Tá? Deixa a menina aqui. Agora, vamos... Fazer o corpinho aqui. O meu corpinho ficou meio... Torto. Mas a cabeça a gente vai enfiar aqui, né? Ó, tem umas cabeças aqui que nós vamos pintar. Ó, a perninha dela. A gente fez ela, né? Fiz o pês-ponto. Aqui eu não encho muito. Eu deixo bem mole, ó. Bem molinho. Vou virar aqui. Eu posso já colocar aqui. E coloco um alfinete. Venho na outra. A Karina Gazola falou que ia vir aqui. Que visitar. Ela tá pertinho, né? É, tá pertinho. Vem sim, cara. Vem visitar, gente. Aviso o dia que você vier pra gente preparar um cafezinho aqui pra você. Isso aqui que eu fiz. Tá? Coloquei as duas perninhas viradas pra frente, ó. Tá? Perninha virada pra cima. Coloquei assim. Agora eu vou costurar. Ah, amor. Eu tô com isso. Gente, vocês não ligam, não. Que aqui eu esqueço tudo. Pega a minha linha de poliamida ali pra mim. Tá ali no móvel, naquele móvel branco. É. No móvel. Então, daí os bracinhos, a gente vai vir aqui. De todo jeito que eu vou precisar da minha linha, eu tenho que esperar chegar. Nossa, trouxe um monte de linha. Um só. Que é muito daqui eu deixo pro braço. Peraí, muito lindo. Tô acostumado a pegar um montão aqui. Eu quero ver coelha. Eu não entendi o que a Neia escreveu. Eu quero ver. A Neia, se você puder repetir tua mensagem aí, que eu não consegui. É do Instagram? Não, ela tá no Face. No Face? Ah, quero ver essa coelha. Ela é linda demais. Ah, você mostrou a coelhinha, a Esté? Eu tinha mostrado. Ah, tá. Depois, daqui a pouquinho, ela mostra de novo. Agora, a gente vai costurar aqui, tá? As perninhas. Eu coloquei aqui os alfinetes pra segurar aqui pra mim, né? É que fazendo assim é melhor. E vou com pontos simples mesmo. Aqui, se você quiser virar as pontinhas das perninhas pra dentro, daqui onde está aberto, vira pra dentro e fazendo ponto invisível, pode fazer, tá? O meu eu vou fazer assim no ponto simples mesmo. Depois, a gente vai pôr a caçolinha nela, né? Tá vendo? Rolou. Bagunçou aqui. Desculpa aí, gente. Eu vim tentar pegar a coisa de uma bagunça. Dois atrapalhados, né, Sérgio? Foi a culpa do Sérgio. É. Acho que ia sair do ponto o negócio. Eu não quero ir a live, não. Agora o sol vai melhorar depois dessa chacoalhada. O áudio. Alícia até quer saber se tem notícia do Laércio e da Cláudia. Vocês estão bem. Eu falei com o Laércio hoje. Laércio deu notícia pra mim hoje. Diz que vem semana que vem aqui. Da Cláudia não tem não, gente. Não tem notícia não, mas acho que ela está bem. O Laércio e a Cláudia a gente sempre fala, né? Boa noite, Mônica. Tudo bem? E o Luiz? Tudo bom também? Tudo bem. Tudo bem. Tá tão escondida. Agora que eu vi. O que é? Não, é. Não estava dando pra elas verem. Eu puxei pra mim. Mania, né? Quando a gente está costurando, a gente puxa pra gente. Eu estou finalizando, tá? Essa linha, ela escorrega, que é a linha de poliamido. Então, a gente costuma dar um monte de ponta aqui pra não... Essa perna depois não sair. Tem algumas pessoas se queixando do áudio. Eu acho que é mais no Instagram, viu? Se puder ir no Face. Hoje o Face está bom, gente. Não dá pra entender. O Facebook está melhor. Semana passada acho que era o inverso, se não me engano. Estava ruim, entendeu? Ó. Costuramos. Benitinho, né? Benita. Agora vamos colocar o braço da menina. Ela precisava de um marido, né? Ela tem filho, mas não tem marido. Ano que vem a gente faz o marido pra coelha. Esse ano não vai dar, não. Melhor assim, né? Esculpa. Tá feliz assim. É, Mel, tá solteira. Tá melhor, né, Sérgio? Melhor, limita desse jeito. Aqui, daí eu vou colocar, posicionar aqui no ombro, né? Coloca uma aqui. Pode colocar uma agulha aí que você tiver, tá? Não tem alfinete, coloca agulha. A Rosana perguntou, foi colocado algum peso pra ficar paradinha ou só por causa da caixinha de leite? E bem cheinha. Rosana, o segredo aqui é encher bem, tá? Enche bem. Não foi posto... Enche... É... Areia nada, não. Eu enchi bem durinho. E a caixinha de leite faz esse efeito aí também. É, ó... Eu coloquei essas agulhas somente pra segurar minha... Meu bracinho. Pra me auxiliar, né? Daí eu venho aqui, ó. Saio lá do outro lado. Tá? É... Mais assim, tipo, um dedo pra baixo, tá, gente? É... Se você coloca... Se você vai fazer essa costura, se você colocar aqui mais em cima, o bracinho vai ficar assim, né? Então, você coloca ele sempre, quando você vai costurar, pegando isso aqui, ó. Todas as bonecas que você vai transpassar. Todas. Um pouquinho mais pra baixo, pro bracinho se assentar, tá? Se você costurar aqui em cima, você erga o teu braço e ele fica igual uma asinha. Então, o segredinho aqui é a gente fazer um pouquinho pra baixo. Tá bom? A Cristiane Porto perguntou do valor da pelúcia, do metro. Nós estamos vendendo por 50 por 80, né? Como que você... É... Dá quatro vezes, né? Porque, assim, o 50 por 80, ele é cortado de meio metro e a gente corta novamente. Então, um metro tem quatro. Quatro vezes isso. Então, se tá... A peça tá R$16,90, R$16,90 vezes quatro o metro, é isso? É, daí dá quatro, isso. Quanto que dá, Sérgio? Primeiro, dá. R$66,00. Com descontinho, né? Daí tem desconto ainda, né, Sérgio? Agora, eu já tiro esses daqui. Aqui. Então, nós fizemos todas elas um preço único, tá? Elas não têm o mesmo preço. Mas, nessa promoção, nós colocamos todos o mesmo preço, tá? Até o Melton. Tudo, tudo nesse preço aí. E aí... E aí... E aí... E aí... Aí a agulha é sempre reta Tá? Sempre reta Se você entorta a agulha Você tira E põe ela reta Ok? Cineites, qual o valor desse projeto? Da Esther, R$29,90 Olha, no Facebook já chegamos 115 pessoas Olha, você que eu tô vendo Obrigada, viu, meninas que estão compartilhando Obrigada aí Quem não compartilhou, compartilha pra nos ajudar Vocês ajudam bastante compartilhando a gente Ajuda as coleguinhas que querem aprender, né? Tem gente que tá chegando agora, começando a fazer boneca Daí vocês compartilhando Vem gente nova que estão nas páginas de vocês, né? O corpo é de tricoline? O corpo é pele de boneca É algodão, pele de boneca É um algodão tratado Que dele fica mais maleável Porque tem o algodão cru, que ele é um pouquinho mais duro E o pele de boneca, ele é Ele é um... tem um tratamento que ele fica mais maleável Ah, tem várias cores, ó O Sérgio pegou o que tá atrás dele A gente tem os kits também, ó Não sei, você cadastrou isso daqui? Sim, assim, ó Assim, ó Esses kits Vira aí, dá pra ver as cores Ó O 5 O 4 O 3 E o 2 2 é o que nós estamos usando aqui Que é o mais claro Daí o 3 é as peles um pouquinho morena Que é das minhas primitivas Que eu faço a... Daí o 4 a gente usa muito nas... Ginger O bichinho, né E o 5 É... A pele morena, negra Tem a pele mais escura ainda Esse eu não tenho Que daí a mais escura É bom pra quem... Muitas pessoas usam pra... Quem consegue pintar, né A pintura realista Tudo consegue pintar naquela lá E esse daqui é o que eu mais uso Então vamos lá Colocamos aqui Agora nós vamos pintar a carinha Vamos colocar a roupinha já Eu não passei laxo na minha calça, gente Eu não fiz lição de caso, né É... Quem comprar o kit costurado Ele vai assim, tá Todo costuradinho, tá Tudo costurado Pessoal, olha aí Tem uma... A Andréia pergunta Como você finaliza o braço? Você dá um nó por baixo? É... Eu dei um nó Daí eu pego e enfio dentro do corpo Agulha em qualquer direção E corto a linha Tá? Pra essa linha não ficar pendurada aqui A gente enfia lá pra dentro do corpo Depois corta Tá? Depois eu coloco elástico Porque eu não coloquei Eu esqueci Eu achei que eu já tinha feito essa lição Tinha feito a lição de caso Eu não fiz No site está esgotado o PL3 É... Tá esgotado, Ká Porque a gente tem só em cortes A gente não tá com o PL3 corrido O corrido que a gente tem Que é tipo se você pede meio metro, um metro ou mais Nós temos o dois e o quatro só As demais estão cortados nos cinquenta centímetros Então daí esgotou lá Não, é porque o corrido esgotou E esses é o que a gente deixa nos kits Ou cortes mesmo Que tem... Que a gente vende mais É cortes de cinquenta centímetros Né? É o que é mais vendido Esses de cinquenta Se a casa você precisar Daí você chama a gente Que a gente... Só que daí eles estão cortados Os corridos Essas cores que eu falei É... Daí aqui também Eu não coloquei o cochete, tá? Da blusinha Depois... Depois eu coloco A gente só vai montar ela hoje E... Ah, o vestido também não fez a lição de casa A gente põe o alfinete lá atrás Então assim, as roupinhas da Esther São todas assim de tirar, né? De... De colocar Se você... Se for pra uma criança A criança vai poder tirar, né? Então vamos... Colocar o alfinete aqui atrás Que daí segura O que que tá faltando aqui? Florzinhas As florzinhas Né? Que são essas daqui Nós depois a gente põe Agora nós vamos pintar a carinha dela Deixar ela aqui reservadinha E nós vamos pintar a carinha Pra poder finalizar e costurar essa cabeça no pescoço É... A bebezinha, vamos ver se secou Secou Vamos finalizar Vamos ver se parece ele pra mim Minha neta Minha neta só gosta de bonecos pelados Ó... Ó, vamos terminar ela aqui, ó Eu venho e contorno com a caneta Nikon Marrom Eu estou usando a 05 Tá? Daí aqui, ó Nos olhinhos dela Eu fiz uns cílios aqui Outro aqui Dois em cima Bem de leve, ó E dois Deixa eu ver se dá pra ver E daí a sobrancelinha dela, ó Puxa um pra cá Um pra lá Sérgio, vê as mensagens aí que eu tô vendo aqui Você não... Qual o valor do molde delas? É 29,90 Néia? Acabou de aparecer aqui É... Não, mas tem outros É... Não Oi, Rê A Rê ajudando A Rê tá... Tá... É... Ajudando a gente na live Não sei o que ela tá respondendo aqui Não, eu posso... Obrigada, viu, Rê Eu ia ter perguntado onde compra É que tá... Tá fixado ali, ó O site O link Aqui, ó A carinha da... Da... Coelhinha Agora a gente vai puxar O bigodinho dela, ó Um Dois Três Um Dois Três Isso daqui eu não tinha marcado com a canetinha fantasminha O bigodinho Mas vocês marcam A Néia perguntou que se pode ser pago no PicP PicP é carteira... Aquela carteira digital, né? Então... Pode pagar o que... Tendo o recurso lá, pode pagar o boleto Pagar, fazer o que é Pix Tranquilo Pintamos O que tem de diferente é que eu não fiz o bordado e nem pespontei, tá? Então tá aqui Carinha pintadinha Esse... O tecido é... Nós vamos pintar da outra De pé... O tecido pra corpo é de pele, né? Quando a pessoa fala... É, pele É 17,50... É... É 50 centímetros 50 centímetros, né? 17,50 tecido pra corpo Gente, agora nós vamos fazer a carinha da Esté É... É... Primeiramente a gente... É... Assim... Nós vamos fazer uma Com o gabarito Que nós fizemos o gabarito dela agora Vamos ver se eu coloco num... Num negócio branco O verso daqui ali Aqui Aqui é o verso Agora tem a carinha dela É só colocar em cima Nós vamos fazer juntos Pra vocês verem É 15 reais, tá? O gabaritinho dela é 15 reais E dá pra fazer muito coelho Dá pra você guardar Pros outros anos Se você... É... Gabarito é assim Se você cuidar Você tem pra muitos anos Né? Inclusive esses daqui também Esse daqui é um outro material Um pouquinho mais... É... Durinho, né? Mas é um material muito bom E esse é aquele maleável Que ele vira na carinha aqui também Então os dois materiais são bons Só que são diferentes Esse daqui é o inteiro Nós vamos fazer os dois E vou fazer pra quem já tem esse Né? A Gilmara falou assim Poxa, se eu soubesse que tinha o gabarito dela Ela tinha pedido o kit Ah, não tinha ainda, Joana? Na época não tinha ainda Eu fiz depois Vou medir A largura da cabeça Tá? Ela tem aqui Dá seis e meio aqui Tá? A metade Agora a metade da altura Seis Deu doze a minha aqui Então tem seis, tá? Então eu separei aqui, ó É... Pra gente usar Pra fazer a simetria O que eu estou fazendo aqui, né? Pra falar Lu, o que que é isso? Né? Um bicho de sete cabeças Não é Isso daqui é pra gente achar A simetria da cabecinha O meio da minha cabecinha Eu quero achar a metade dela Tá vendo? Eu vou medir a lateral E a altura Então eu vou pegar o meio da minha cabecinha Que vai ser isso aqui, ó O meio da cruz Tá? Eu vou fazer devagar aqui Hoje Se a live passar mais de uma hora Vocês ficam aí, viu, gente? Que eu quero explicar Bem explicadinho aí pra vocês, tá? A metade Tá bom? Que é metade Então Nós vamos lá O gabarito da Esté Vamos ver se tá Pera aí Vou pegar o projeto dela Quem pegar o projeto Eu sempre faço o desenho Desenho da carinha Tá vendo que tem o desenhinho? Tem o desenhinho Que é o mesmo desenho do gabarito Tá bom? Então Não é porque você não tem o gabarito Que você não vai pintar O desenho tá aqui, ó Tá? Então A gente vai fazer aqui, ó Vou medir aqui, ó No meu desenho Em dois e meio Então Metade de dois e meio Dá um e pouquinho, né? Bem A Elza Pontiere Comentou assim Nunca sei se a parte de baixo do rosto Tem de ser menor Tem de ser menor que a da Do que a da testa Ah, é A testa Geralmente É maior Porque se você coloca o olho Pra cima Fica com o olho pra cima Fica com pouca testa Então é isso que eu vou explicar aqui, ó Fazendo com esse gabarito aqui Tá? Com esse gabarito Então Separei aqui Onde que eu vou Fazer os olhinhos A Cíntia pergunta Se dá pra passar o desenho Com carbono Enquanto não tem o gabarito? Dá Dá sim, Cíntia Dá pra passar Olha aqui, ó Ó a carinha Carbomba Você não sabe o que é É Você é uma menina É Tão vergonha, Sérgio Ah, meu Deus do céu Só por Deus, hein Você não era de cara Brincadeira, isso Contando piada, gente Olha só Moderninha Você é boa, meu Tirando Vamos voltar aqui pra lá Abafo o caso Ó a metade Vamos pra baixo Só por Deus A gente vem pra baixo Meio centímetro Então é assim As minhas carinhas Tem carinha que eu vou Que eu vou pra baixo Desse meio, meio centímetro Ou um centímetro Depende do tamanho da cabeça Se a cabeça é muito grande Eu vou um centímetro pra baixo E se ela é igual a essa daqui Eu vou meio Que é onde eu vou riscar meus olhinhos Eu não vou riscar o olho aqui no meio Onde eu fiz Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Dá pra entender, Sérgio? Porque aqui quando eu tava dando a aula Aqui a demonstração das carinhas As meninas entenderam direitinho isso daqui É... Tô rindo de você até agora, né, Sérgio? Só, olha, Sérgio tirando o foco da aula Só por Deus É, eu... A gente riscou aqui a metade E eu vou meio centímetro pra baixo Tá? Tá, você tá entendendo, Sérgio? Tá, então tá bom Meio centímetro pra baixo Eu faço outro risco É nesse risco de baixo Que eu vou fazer meus olhinhos Pra ele não ficar lá na testa Se eu fazer o meu olho aqui nesse meio Onde eu achei o meio do meu olho Esse olho, ele vai ficar aqui em cima Aqui, tá? Então a gente faz um pouquinho mais pra baixo E a carinha dela é o olhinho de janelinha Que é esse aqui A Cíntia comentou É do meio pra baixo, meio centímetro Isso Ah, é Eu não marquei aqui, ó Eu peguei Fui lá no meu molde Eu vi quanto centímetro tem aqui Não fiz isso? Deu dois... Dois e meio, né? Eu até esqueci Acho que é isso Que deu É, isso aí Daí Eu pego esses dois O meio aqui, ó E daí eu vou pra lá Meço quanto que eu tenho pra lá E quanto que eu tenho pra cá Onde é que o meu olhinho vai Que é aqui, ó Peraí, aqui no Insta não tá aparecendo Que é essa marcação aqui, ó No Insta Isso daqui, gente É bom vocês saberem Porque vocês fazem qualquer carinha Se você saber Separar a simetria da boneca Qualquer carinha você vai saber fazer Né? A partir do meio da boneca Da carinha Você vai fazer qualquer um Né? Tá vendo? Agora eu vou riscar Pode fazer o gostinho Pode Pode fazer Do jeito que você é acostumado a fazer Eu costumo pintar Depois da cabeça cheia Então, ó Agora eu vou Encostar O meu A minha janelinha Que é essa daqui Isso A outra aqui, ó Tem a grandalhona E essa aqui, né? Eu vou encostar ela Lê lá na marcação minha No risco De baixo E nesse risco aqui Então, vamos lá Tá dando pra visualizar aí, né? Opa Eu fiz lá em cima, né? A Vera Cali se perguntou Se dá pra fazer o gostinho Antes de costurar Então Vai do que você está acostumado a fazer, Vera Eu não faço assim Se você está acostumado a fazer assim Porque assim Se você risca ela Às vezes ela fica deformada Se você faz ela antes, né? A Cintia falou que os comentários Estão atrapalhando ela ver Como é que ela baixa mesmo Se comentar lá no Aqui no Insta Puxa pro lado Pro lado Ah, no Insta No Insta eu não sei Se digitar o arroba Mas daí de todo jeito Fica a coisa Não 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 adianta muito, né? Digital o arroba É Daí o narizinho A gente vê um pouquinho aqui, ó Narizinho, ó Os olhos eu fiz nessa linha de baixo Né? Agora o narizinho Olha lá no molde Mais meio centímetro aqui, ó Tá? Então agora eu faço o nariz E eu estou olhando no meu molde aqui, ó Tá? Tá? Minha caneta tá meio falhando Usei tanto essa caneta Que ela já tá Tá acabando a tinta dela Então daí aqui, ó Esse daqui é a mão livre Daí eu não tenho gabarito Só se for aquele outro, né? Esse daqui eu venho um pouquinho aqui pra baixo Venho, faço uma meia lua A caneta tá super ruim Aí a gente vai fazer três bigodes Nossa, Sérgio Tá tão ruim a minha caneta Eu adoro que Tem uma outra lá Naquele móvel Branco ali Você sabe onde ela está? Vou achar ela lá Então aqui, ó Eu fiz a marcação, tá? Daí aqui A gente faz um Uma graça aqui Posso usar o gabarito da Emília Pra fazer a carinha? Olha Eu, olha Você usa a janelinha da Emília Porque eu não sei a A largura Se dá, sabe? Eu não lembro Queria que ver Tá? Mas a janelinha É a mesma janelinha da Emília Tá? Os olhinhos aí Então daí aqui A gente vai fazer assim A sobrancelha dela Vamos ver um Que tá melhor Mais aqui Perto de vocês Ou pra mim Que vocês enxergam melhor Achou, Sérgio? Tá aí do lado de fora Ó Esse aqui Você enxergam? É O branco Deixa eu não achar não Achou? Olha Parabéns Vamos ver Se faltar nessa caneta Também não tá boa Ele vai ter que pegar o É Nossa, gente Não é por nada não Essas canetas fantasminhas Que tão vindo Pelo amor de Deus A gente usa um pouco Já Já seca Daí aqui A sobrancelha dela É assim, ó Depois com a caneta micro-ondas Vai aparecer melhor Deu pra ver? A marcação? Esperar Tem o delay Até aparecer, né? Não dá pra ver direito não O que? A marcação Tá? Isso é meio esquisito Mas É isso aí, gente Agora nós vamos marcar Com esse outro gabarito Tá? Vou pegar Essa cabeça aqui A gente vai vir Esse daqui é mais fácil, né? Só colocar e Riscar O que que eu tenho que ver? Que esse gabarito Se você coloca ele torto Assim também Aqui tua cabeça Tá aqui virada pra você Você vai colocar o gabarito Né? Você tem que se atentar Se você não tá entortando O teu gabarito Se não Fica tudo torto também Então você vai olhar Né? Mede lá Certinho Ele tem uns furinhos Nas laterais Tá? Ver se tá certinho Qualquer coisa Você faz a cruz Também Se você achar Que é muito difícil Faz essa cruz Que a cruz Daí você Centraliza, né? Então eu vou lá Coloco Ela tem um furinho Do lado Não tem O gabarito Você vai com Um Alfinete Esse meu não saiu E coloca Tá? E agora é só Riscar Esse daqui é um processo É É Simples assim Esse daqui é estilo Das emílias Que daí já vai Essa porcaria Dessa caneta Aqui Tá Tá Riscando muito Rumo Eu usei também Ela tá De toda Ela tava Boazinha Essa filha De uma mãe Olha Foi só eu Brigar com ela Que ela começou A riscar Então talvez é isso A Cristiana Perguntando Do gatinho Famoso Que não apareceu Ainda E ele Tá em casa Robinho Ele não Vem aqui Pro ateliê O Robinho Não quer trabalhar Não Ele falou Que ele tá Tá se aposentando Já Porque ele é um Senhorzinho Já De idade Ele tá se aposentando Daí aqui Nessa parte De cima Já vou Já vou mostrar Aí Aqui ó Ou você Aqui não precisa Aqui você Só dá uma esticadinha No gabarito E ele se assenta Ó A Jô Guimarães Falou Confia em Deus Que vai aprender A fazer o rostinho O rostinho É só treinar Que faz Faz sim Você fazer Do jeito Que eu tô explicando Que você vai conseguir Assim Então ó Tá vendo Depois você vem Tão Tão simples Pinta E depois Finaliza com a micó Que tá Calor né Essa daqui Eu vou Aumentar As partes Aqui Que eu risquei Porque não Dá pra ver Direito Mas é Então vamos Pintar Vocês viram Como que é Daí saem Umas partezinhas Falhadas Do gabarito Só vem Preenchendo Só preencher Parece um rostinho De gato É Esse aqui Tá parecendo Um rostinho De gatinho É isso Dalsy Parece mesmo Essa coisinha Aqui né Parece um rostinho De gatinho Caiu a tampa Vamos lá Agora a gente Vai passar A parte preta Da tinta Vou usar A tinta Acrilex Tá É Adalci perguntou se tem o rostinho de gatinho, desse do coelho, você quer dizer, né? Igual o de coelho, mas o de gato, ou você está achando que essa daqui é de gato? Não entendi a pergunta. Elisabeth Niares, tua filha linda não vem mais? Ela esteve aqui há pouco. Ela estava aqui, o expediente acabou. É, ela não pode fazer a extra. Ela estava aqui, ela começou a live com a gente, depois ela foi embora. A Darcy falou que é o gabarito dos coelhos mesmo. Nós temos disponível, está no site, inclusive. Estão disponíveis no site ou no WhatsApp, se quisermos chamar no WhatsApp, está aí fixado. No Insta, aqui no Face está a loja, que lá também tem a opção do WhatsApp. Não, Sérgio, no Insta, ele está no link da Bill. Não, amor, a Camila deixou fixo aqui, é que você não... Ah, então está bom. Olha, gente, o que eu vou fazer? Essa carinha, ela é uma cara fácil de fazer. A gente marcou, pintei de pretinho, agora eu vou pintar o rosa, né? Deixa eu pegar o rosa mais escuro aqui. Vou pegar esse aqui. Esse aqui está bom. Daí, depois a gente espera esse daqui secar. E aí, depois a gente vai pegar o rosa mais escuro aqui. Isso aqui, ó, nós vamos fazer só isso e espera secar. Deu o resto, é tudo na caneta micrônica. Tudo na caneta micrônica, muito facinho de fazer. E daí a gente vai fazer as luzes. E daí eu deixei uma aqui, ó, igualzinho. Tá? Pretinho. Essa daqui já está seca, que eu fiz à tarde. Então, essa daqui está molhada ainda. Se eu riscar com a caneta micrônica na caneta, no... Coisa molhada, estraga minha caneta micrônica. E também eu posso borrar a carinha. Então, a gente espera secar, tá? É, duas de mão do pretinho, passa um pretinho, espera secar, passa pretinho de novo. Passa o rosinha, espera secar, passa o rosinha de novo. Secou? Vamos fazer as luzes brancas. Deixa eu tirar de perto aqui de mim, porque é uma pessoa desastrada. A Rosana perguntou qual a cor desse... Qual o número? O número dessa cor rosa, tá aí? A primeira é a sua. Tem. É, 828 da Acrilex PVA, tá? Como eu falei pra vocês, existe um monte de rosa antiga. Vocês usam o que vocês têm, tá? A Néia perguntou se a live vai ficar disponível. Não, vai ficar gravada e nós também... Vai, depois a gente vai colocar no YouTube. No YouTube, estamos... Já estão três dela lá, né? As três partes, né? Uhum. Ó, agora vamos de luzes aqui. Só de um lado, do outro não. Esse que não tem, eu passo ainda aqui ou no meu papelzinho aqui, né? Pra limpar meu pincel. Venho aqui, ó. E vou fazer uma meia-lua aqui. Tá? Rita de Fátima também falou que teria pedido o gabarito, mas é que atrasou, né? A produção dele, né? Infelizmente. É assim, gente. Quando a gente vai fazer um gabarito, ele demora um pouquinho, porque vem e eu tenho que aprovar, daí tem alguma coisinha e eu volto pra eles, pra eles consertar. Então, às vezes, o processo é uns três, quatro. E eu inventei de fazer bem depois, porque eu sou dessas. Né, Sérgio? O Sérgio fica doidinho. Tá mais falado. Eu sou dessa. Invento não. A gente tava fazendo live. Daí eu falei, nossa, bem que podia fazer um gabarito, né? Então, daí foi. Foi assim que nasceu o gabarito. Mas o frete fica doze reais. Qualquer coisa, se você quiser comprar um outro gabarito junto também, é o mesmo frete, tá? Porque dá pra gente colocar, a gente coloca no envelope e a gente manda por carta registrada. Se você, às vezes, quer um outro gabarito ou da Emília ou da Juliana, né? Vai no mesmo envelope e é os doze reais do mesmo jeito. Tá bom? Então, ó. Fiz lá a meia luazinha lá. Venho reforçando aqui com o branquinho somente na parte de baixo. Agora nós vamos fazer as luzes. As luzes eu fiz coraçãozinho. Aqui nesse canto. Só no boleador o coração, ó. Fazer o outro de novo, ó. Um coração. O outro coração aqui, ó. O gabarito tem coração. Tem a marcação. Cadê? Um ponto branco. Só que daí, você espera secar. Pra você... Se você for usar esses pontos de luz, espera secar. Igual aqui, ó. Eu acabei de fazer a meia lua e já estou fazendo o coração, tá? Você acabou de fazer a meia lua, espera secar. Depois você usa os pontos de luz que tem aqui no gabarito. Tá bom? Então, fiz aqui. Agora eu vou lá no cantinho e faço duas bolinhas aqui no cantinho, ó. Uma bolinha aqui. Outra bolinha no outro cantinho. Uma bolinha aqui. Outra aqui no outro cantinho. Isso aqui. Agora nós vamos fazer com a caneta Micron as marcações dele, dela aqui, ó. Então, eu venho com os cílios, depois a sobrancelha. Aqui os cílios. Já vem, ó. E já faz tudo junto. Um, dois. Um, dois. Vem aqui no cantinho. Um, dois. Um, dois. Pegou na tinta. Vem aqui pra baixo. É uma carinha gostosa de fazer essa daqui. Depois você mostra os gabaritos de novo? Tem algumas pessoas perguntando quais são. Uhum. Tá dando pra ver bem, né? Uhum. Aí, a Mônica falou que viu a pintura pessoalmente. Um arraso. É. A Mônica tava... Veio aqui, gente. Nós ficamos muito felizes que a Mônica veio lá de Poços de Caldas. Vem nos visitar. Chegou aqui de surpresa, né? E participou da aula que estava tendo aula de demonstração, né? Aula gratuita de demonstração. O que eu estou fazendo aqui pra vocês. E ela participou presencialmente. A gente ficou bem contente. Agora, aqui, ó. No narizinho, a gente puxa uma luzinha aqui também pra dar um... Vai ficar mais bonitinho, né? Só um... Tô perguntando qual é o número da Micron e a cor também, né? 05... É, 05 marrom. Ah, daí vamos fazer... Não tá na... Eu não fiz nela lá, mas eu gosto de fazer. Vamos fazer uns corações aqui. Ó, pra vocês verem como que é o coração. Eu fiz um e eu faço o outro. Um coração calmo. Um coraçãozinho. Pra não ter dúvida aí quem quer fazer um... Um coração. Puxa, ó. Pra cá. E puxa. Tá vendo? Vira um pouquinho. Aqui. Daí quem não tem a... A... Tinta rosa. Pode passar um vermelhinho. Essa daqui eu fiz a vermelha, ó. Tá? Pode fazer a vermelhinha. Ou então você pega... Mistura o branco com o vermelho que tá rosa. Tá? E daí a minha aqui tá seca. E nós vamos usar essa daqui, tá? Se tiver dúvida, vocês falam aí. Que agora eu vou dar... Nós vamos costurar a... Deu pra ver, né, gente? Tirar daqui pra gente costurar a cabeça. No pescoço da menina. Pra gente finalizar. E depois costurar a orelha. Então, aqui, ó. A gente deixou um buraquinho. A gente enfia o dedo assim, ó. Pra... Pra liberar espaço. Né? Esse... Pra entrar aqui no pescoço dela. Deixa eu ver aqui pra mim. Isso aí. Agora, tem que costurar no ponto invisível. Eu vou começar aqui por trás. Que ela vai estar assim, ó. Então, aqui, eu vou fazer... Vou iniciar. Depois eu vou virar pra mim, tá? Pra vocês verem. Vou iniciar aqui. E vou lá. Com ponto na cabeça ou no pescoço. Sempre igual. Tá? Será que dá pra ver aí, Sérgio? Só no início, pelo menos. Sim. Tá, né? Então, eu vou virar ela aqui pra mim. Pra eu conseguir enxergar aqui também. Senão, eu não enxergo. O que eu estou fazendo. A linha enroscando meus botões. Nos... Alfinetes. E virado assim, minha cabeça vai ficar parecendo os pontos. Entretanto. É... Eu... 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 Pois a semana que vem A gente vai fazer mais uma peça Eu estou querendo fazer Aí vocês me dizem aí Aquele coração O coração Foi um brinde Ele está à venda Na nossa loja Você consegue pegar? Acho que é só desamarrá-la O coração é um brinde Foi um brinde Para quem comprou os kits Quem estava Foi nas caixas E está à venda também Na loja virtual O Sérgio vai pegar lá para vocês verem Qual o coração que é Aquela aplicação lá Quem tiver dúvida A gente pode fazer a live Daquele coração Daí vocês me falam O que vocês querem Aqui gente Eu tenho que dar algumas Não dá para vocês verem Mas eu estou fazendo Um ponto invisível Aqui para finalizar a cabeça A cabecinha vai embutida E daí se você não for pôr a toquinha De todo jeito ela não vai aparecer Aqui que ela fica toda embutida Depois eu finalizo Aqui eu vou ter que passar Eu gosto Sempre quando eu faço Eu passei o ponto invisível Com uma linha só Daí eu venho Faço todo esse processo de novo Tá? Então aqui Depois eu vou fazer esse processo Agora nós vamos Costurar as orelhinhas dela Como que eu coloquei as orelhinhas? Eu venho aqui Meço Onde é que eu vou Colocar essa Orelhinha aqui Cadê o Arzão? Conseguiu? Foi difícil, né? Que eu tinha amarrado ele Esse aqui, gente Se vocês quiserem A gente faz isso A gente tem que decidir Qual que é Porque estão me pedindo Como é que eu fiz a flor Como é que eu fiz a aplicação Então essa é uma peça boa De fazer Na próxima live O projeto Né? Tem projetinho dela Quem ganhou? Quem tá aí que ganhou O projeto dela? Mas ela tá vendo, tá? Isso daqui foi um brinde Né? Eu falei que eu ia dar Um presente Nas caixas Né? E um presente Um mimo aí E eu E foi o projetinho dela A Mônica falou Que vai fazer A Mônica falou Que vai fazer o dela A Cita falou Que amor Então foi uma surpresa Aí que eu fiz Pra vocês Que é um presente Que eu mandei na caixa Né? Vocês sabem Que sempre eu mando Um presente Pra vocês Quem compra As nossas caixas Quem compra Os nossos kits Então Esse foi um presente Aí Eu dei uma Enrugadinha Nela aqui embaixo Agora eu vou Eu coloco a parte Que eu acho Que tá Ah Apesar que ela Tá mais do meio Não? Ou era mais pro meio Mais aqui assim No meio assim É isso Mas daí eu tenho Deixa eu ficar em pé Vai Em pé eu te consigo Daí aqui A gente vai Colocar a orelhinha Ah Vamos tirar a orelha dela Aqui ó Orelha não O chapéu Ó Isso aqui que eu vou fazer O chapéu dela Tem um buraco Né gente Pra passar a orelha Ó Isso aqui que eu vou fazer Não, não Vê se não tá aparecendo Ah não? Isso Então você Centraliza Ah é verdade Isso aqui Tá? E daí com o chapéuzinho Ela fica pra cima E daí quem quiser Bem pra cima Não faz o que eu fiz aqui Que eu enruguei Eu quis Deixar ela mais Molinha Pra virar assim E eu dei uma enrugada Aqui no Esse daqui eu já não fiz isso Ó Deixei reto Tá? Então vamos lá A Rita de Fátima Falou tudo que compro de você Maravilhoso Amei Ai que bom Ó Nós vamos medir aqui Né? E eu venho Eu Coloca a orelha pra cá E vou fazer o ponto lá pra trás Bela Nina Oi Eu comprei Hoje Pelos Pelos Whatsapp Eu vou ganhar Bela Nina Bela Nina Como que é teu nome Bela Nina Rosana Sena Tem arame nas orelhas? Não tem não Rosana Mas pode pôr Tá? Quem quer pôr Eu não coloquei Por causa do chapéu Como ela tem um chapéu Eu não coloquei Agora aquela mais dura Ainda mais Coloca um outro Outra manta Eu usei a manta R É Um É A manta R1 Você coloca uma manta Mais dura Daí ela fica mais Firminha Eu queria uma orelha mole mesmo Depois você mostra os gabaritos Tá? Aquele da Juliana Não tá aqui, né? Tá aqui não Tá lá Olha o que eu fiz Fiz assim, ó Juntei a orelha E dei uns pontos já aqui Tá? Isso aqui que eu fiz Agora eu venho De novo aqui Já que eu mostro, amor Daí pode deixar aqui Que eu já E a mostra E a mostra O que eu estou lendo aqui A... Ateliê Cotipete. Falou que você está bastante elegante. Obrigada. Espera aí. Embolou a minha linha aqui. Fico emocionado. Essa linha embola mesmo, né? A linha danada para embolar. Aí. A orelha é costurada. Está vendo? Ela fica assim. Daí a gente coloca o chapéu nela. Cadê o chapéu? O chapéu dela, né? Então, esse daqui é o da... Esse é o dessa. Ah, é. Esse daqui eu coloquei as florzinhas, tá? Quem comprou o kit foi florzinha aí para vocês. Vocês colocam as florzinhas. Eu coloquei no chapéu, no vestidinho. Vocês veem onde vocês querem colocar. Eu vou colocar o chapéu dessa. E o chapéu da outra. E a gente já está acabando. Finalizando a menina para começar a outra peça, né? Eu quero fazer esse coração aí com vocês. Quem tem dificuldade para fazer aplique, tem outros apliques meus também, coração, né? Então, é bom a gente fazer esse daí. Talvez por esse daí vocês consigam fazer também. Então, agora o chapéu dessa daqui, cadê? Esse daqui mesmo? Deixa eu falar do outro chapéu. Olha aqui. Aí. Vamos lá. O próprio chapéu daí deixa a orelhinha para cima. Chapéuzinho. Bonitinho, né? Esse daqui... Essas orelhas eu não enruguei igual a outra. O que você pode fazer? Você pode também dar uns pontinhos assim, se quer a orelhinha viradinha assim, né? Esse daqui eu peguei o meu pês-ponto e puxei os pês-pontos franzindo. Daí ele ficou assim. Agora esse daqui ficou para cima porque eu deixei ele reto. Então, daí é opcional aí que vocês quiserem fazer. Daí as florzinhas a gente enfeita com florzinha. Coloca a florzinha aqui. E a gente finalizou. E a filhotinha dela? A filhotinha. Qual que eu terminei hoje? Essa. A filhotinha só falta os... Aqui, né? Eu fazer o pês-ponto. A florzinha. Então, é isso, gente. Quem não viu os gabaritos? O gabarito é esse daqui, tá? Do rostinho, que é um gabarito muito fácil de... Muito prático, né? Chegou, riscou, pintou. Pintou de pretinho, fez a luz E passa-me cron. Esse é de coelhos. Esse é de coelhos. Nós temos a das emílias, que é nesse estilo. Põe mais no centralizado. A das emílias. Quem conhece as emílias aí? A da boneca juliana, que é aquela do curso, né? Esse daqui foi um curso, que ela é zoiudona, assim, zoiudinha. É uma N, que tem o narizinho quadrado. E o... Que serve um monte de coisa. É, e esses daqui que tem um monte de formas. Vocês perguntaram aqui se você tem bonecas, são esses aí, né? Esses daqui. Esses daqui que tem todas as formas, todas as minhas bonecas, eu só uso essas formas aqui. Que a gente chama de gabarito de rostinho. Baratinho, é. Então é isso. A próxima aula, a gente vai fazer essa daqui. Pendente de coelhinha flor. Pendente da coelhinha flor. Esse pendente é legal pra você enfeitar a casa, pra você presentear, pra você vender. Uma peça vendável. Quem gosta de fazer pra vender, né? Nós vamos aprender a flor dela. Tudo, né? Tudo. Aplicação. Como é que faz essa aplicação? Ela é uma aplicação em 3D. Então, tem umas partes que são cheias, tem umas partes que são vazias. Daí tem aqui, ó. Né? O focinho. A orelhinha. Então, tem vários detalhezinhos. O rabicó dela. Tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada por vocês estarem mais em uma live aqui com a gente. Quem não compartilhou, compartilha aí pra gente, né? Essas aulas vão pro YouTube. Quem assistiu no YouTube, deixa os seus likes lá pra gente. Nosso canal tava meio abandonadinho, mas eu consegui chegar a 8 mil seguidores lá no YouTube. Quem não segue a gente lá também, começa a seguir, né? Curte lá e vai ter vários vídeos lá que a gente tá colocando. Tá? Beijão, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Até semana que vem. E quem estiver por aqui, venha conhecer nosso ateliê. Tá? Estamos aqui de portas abertas esperando por vocês. Tá? Beijão. Tchau. Tchau. Tchau.